Olá amigos da internet, tudo bem com vocês? Estamos aqui no canal Games e Vossilva E hoje nesse segundo vídeo de Subnautica Vamos procurar comida pessoal Comida e água, certo? Então vamos lá Vamos cair na água Cair dentro Primeiramente vamos procurar um peixinho Esse peixinho rosa aqui Que ele proporciona água para a gente No fabricador Mas é muito difícil de pegar pessoal Pegamos aí Pegamos um Vamos ver se pegamos outro E é assim pessoal, vamos pegando os peixes Olha só, que da hora É meio difícil pessoal, até a gente ter a rede de pesca Temos que pegar desse jeito Oxigênio Oxigênio acabando Subir para a superfície Já fizemos a nada deira e o tanque de oxigênio maior Vejo lá no vídeo anterior pessoal Olha só, esse peixinho aqui É um É um peixe pinguim Que a gente pega para poder fazer comida É um peixe pinguim Mas eu chamo ele de peixe pinguim Cuidado com esses bichos aqui pessoal Essas peixe boi aí Eles soltam uma Tá difícil Pegar esses peixinhos Até a gente conseguir a rede Tá difícil Eles são muito rápidos Olha, tem bastante Olha como eles são rápidos Recebemos uma transmissão da frota Da frota Da frota da Altera Altera, Altera Sei lá como é que se fala isso Altera Tá escrito Altera né pessoal Mas o computador pronuncia Altera Tá dobrada na língua Muito feio O nomezinho difícil de falar Olha o peixinho Difícil pessoal Muito difícil Bom, vamos lá no Na cápsula Vamos mostrar para vocês como Como que a gente Faz água E comida pessoal A cápsula A cápsula também Ela funciona como Como uma churrasqueira elétrica Olha só que legal Colocamos ali o peixinho Ali que a gente pegou Não pegamos o Piper O Piper não está aqui Vamos colocar ele Esse aqui Benderfish assado Ele vai fornecer água Para a gente Olha só Não Aqui eu estou assando o peixe Para produzir água É aqui Coloco o Benderfish lá E eu vou produzir água Bom, aqui a gente assou o peixe Então A gente pode comer o peixe Deixa eu sempre esquece aqui E aperto o botão errado Aqui ó Benderfish assado É um forno de É um forno elétrico Pessoal Dá para a gente assar peixe Certo? Agora vamos tomar água Para aumentar aqui ó Um 31 Para a gente não morrer de sede Certo? E aí está Fabricamos A comida E a água Certo? É só Aqui no armazém A gente pode colocar Estocar esses O silicone O titânio Que a gente pode usar depois Certo? Aqui é o primeiro socorro Sinalizador Colocar sucata também Pronto E agora pessoal Vamos fabricar O Não Não menos Mas Pode-se dizer O mais importante Pessoal O mais importante Ferramenta de Subnáutica Que é o Analisador Vamos lá então Vamos pegar aqui Colocar nessa Chavinha Essa Chave de De boca Certo? E vamos abaixar aqui ó Vamos procurar O diagrama Do Vamos desmarcar Isso aqui Que já fizemos Vamos procurar O diagrama Do Analisador É esse aqui ó No jogo Ele é chamado Digitalizador Mas o tio chama De Analisador Certo pessoal? Vamos colocar Receita E vamos fechar É bom que nessa Autorização Pessoal A receita Agora ficou Com Aparece na tela Né? E vamos precisar De uma bateria E Bateria E Titânio Certo? A bateria É fácil de arrumar Vamos dar uma olhada Aqui ó Bateria 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 está aqui ó O que nós precisamos Para fazer bateria Precisamos de Um cobre E dois Cogumelos Ácidos São aqueles ali ó A gente Pega o cogumelo ácido Certo? Já encheu lá ó E vamos Pegar o Cobre Lá no Na cápsula Vamos ver se temos Cobre aqui na cápsula Temos um cobre Pessoal O cobre O titânio E vamos fechar Botão errado de novo Tio É Vamos fabricar a bateria Para fabricar a bateria Vamos em Eletrônicos E aqui está a bateria Fonte de energia Portátil Cogumelo Ácido Dois Cogumelo ácido E um minério de cobre Destruir Apareceu um novo diagrama sintetizado Que é a célula Célula de energia Ela serve para Para máquinas maiores Pessoal Que vamos ver mais pra frente Você está em Subnautica Oferecimento Canal Games e Vossilva O canal da simulação Temos que pegar de novo Ectroscópio Ectroscópio O palavrinha difícil Utilizado para adquirir planos, tecnologia e dados acerca de organismos vivos É isso aí Vamos clicar O scanner pode ser usado para synthesizar blueprints Analisador, digitalizador, digitalizador Só que a gente vai chamar de analisador É muito mais fácil Vamos clicar aqui e vamos tirar receita de novo Apareceu nova receita ali Célula de energia Quando a gente fabricou a pilha, a bateria Apareceu célula de energia Vai aumentando Vai aumentando Os recursos Que a gente vai Fornecendo Deixa eu te dar uma olhada aqui Escaneador Escaneador Pode ser usado Sintetizador Projetos É isso mesmo Pessoal Vamos lá Então Vamos utilizar O O analisador Vamos lá Então Vamos aqui Primeiramente Cogumelo ácido Clicar com o botão direito do mouse E já vamos analisar Olha só Primeira análise Formas de vida alienígena Cogumelo ácido Primeira análise Da Do Do canal aqui pessoal Olha o peixinho Olha o peixinho Peixinho chato Difícil de pegar Tem mais uma análise aqui para fazer Quando aparece Essa coisa Essa rodinha aí É porque tem uma análise A fazer É só apertar o botão direito Pessoal O mouse Certo Então é isso aí Nesse vídeo Fomos Procurar Comida Comida e Peixinho água E água Comida e água Vamos dar uma olhada no Dos peixinhos Que a gente Não sei se analisou Se a gente pegou Vamos dar uma olhada aqui Fica aqui pessoal Nesse livrinho aqui Ó Formas de vida Coral Procurar o tablet Aparece aqui Não tenho Não tenho O O desenho deles Sempre aparece O desenho Pessoal Cogumelo ácido Olha que lindo Pessoal Cogumelo ácido Uma espécie comum De fungos Com esporos A carne que eu tenho Compo totalmente ácido Que se aloja na água E se a pele externa For penetrada Não está claro Quais espécies Predadoras Necessitam De Contramedidas Tão extremas Mas os números De cogumelos ácidos Sugerem que ele Conseguiu dissuadir Com sucesso A maioria deles Avaliação É não o combustível O ácido Tem aplicações Na fabricação De bateria Certo pessoal Então é isso aí Por isso que serve O analisador Para fazer isso aí Para a gente analisar O Analisar um conjunto De espécies Aqui da Do planeta Para a gente Saber para que serve Cada um Cada um deles Deixa eu dar uma olhada Aqui Analisador Acho que Teve um diagrama Do analisador Fabricador Portilho Do quase meio ambiente Usando materiais Exponíveis Localmente Para segurança Não pode ser Isso aqui não é pessoal Isso aqui não é É Banco de dados Diagramas É aqui ó Deixa eu ver Se saiu alguma coisa Do diagrama Do Analisador Não Não saiu não Scanner Portátil Ah saiu sim pessoal Olha aqui Olha que lindo Isso É Scanner portátil Ferramenta essencial Para ciência Sobrevivência E O scanner Pode ser usado Para adicionar Novos diagramas Memória E analisar Atividades Desconhecidas Trava parâmetros Físicos Análise Dos organismos Bom pessoal Depois vocês Dão uma Olhada Aí É Pode Pausar o vídeo Para ler Essas coisas Aí O tio Não vai ler Não Porque o tio Vai Botar nome Tudo É Tudo fora Do jogo Tudo Tudo fora Do Do que Tá dizendo No jogo Fica mais fácil Fica mais fácil De De narrar O jogo Certo É só Vamos pegar Um fabricador Aqui E vamos Dar mais Uma Analisada Vamos lá Vamos analisar Mais uma vez Deixa eu ver Se tem mais Alguma coisa Para analisar Ah Tem isso aqui Casco de coral Vamos analisar É isso aí Pessoal Mais uma Analisada Aquele bicho Ali Não pode Chegar perto É o Deixa eu Chegar perto Para mostrar Para vocês É o Leão marinho Ele sorta As bolinhas Amarelas Que mata A gente Olha só Ele já Sortou Olha só Ele está Matando Isso daí É É Um Veneno É Veneno Pessoal Mais uma Aqui Para analisar Álva retorcida Certo Oxigênio Estamos em modo Sobrevivência Pessoal Sempre falta Oxigênio Mas Mais 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 Para frente A gente Vai conseguir Coisas melhores Poder respirar Debaixo Da água Certo Pessoal Então é isso Deixa eu desligar Isso aqui Para o próximo Vídeo O próximo Vídeo Já vai Estar Desligado Bateria E o Analisador Isso Isso Mesmo Certo Então esse Vídeo Foi para Mostrar Para vocês Como fabrica O Analisador O famoso Digitalizador Do Do jogo Subnautica Então é isso Aí É Um forte Abaraço A todos Agradecimento Aos inscritos Agradecimento Ao que Estão nos Assistindo Fiquem bem E valeu Até mais Pessoal Até o Próximo Vídeo Canal Games E o Silvio Canal Da simulação Ixi A aurora Vai pegar fogo Vai explodir Daqui a pouco A aurora Tá com O núcleo De O núcleo De energia Tá com Defeito Pessoal Acredite-se Que ela Vai explodir Daqui a pouco Ixi E Pessoal Pessoal Ou Obrigado.